O pai de Meghan Markle, Thomas Markle, declarou estar preocupado com a filha, em entrevista ao jornal britânico, The Sun, o senhor de 73 anos acredita que a duquesa de Sussex não está feliz com a vida na família real, acho que ela está apavorada, vejo nos olhos dela, em seu rosto e em seu sorriso, eu a vi sorrir durante anos, conheço bem o jeito dela, e não gosto do que estou vendo agora, este não é nem um sorriso de palco, é um sorriso de dor, podem ser apenas alguns dias ruins, não sei, mas isso realmente me preocupa, eu acho que ela está sob muita pressão, declarou Thomas, neste sábado 14, Meghan fez seu primeiro passeio com a concunhada Kate Middleton, no torneio de Wimbledon, pai de Meghan Markle se lamenta por não ter ido ao casamento da filha Thomas Markle não esteve no casamento de Meghan, Markle e príncipe Harry, no dia 19 de maio, no castelo de Windsor, já que se recuperava de uma cirurgia cardíaca, ele chegou a ser acusado de não ir à cerimônia por estar envergonhado por ter encenado fotos experimentando ternos e recebido 100 mil euros, no entanto Thomas contou que Meghan e Harry mandaram mensagens para ele dizendo que não, havia com o que se preocupar toda vez que vejo ou ouço sobre o casamento, estou pagando por isso, não é fácil, Harry e Meghan ligaram e disseram, você não, precisa se preocupar com nada, você tem três ternos te esperando e sapatos para usar, havia um esquema para me levar ao aeroporto, mas horas depois senti mais dores e, voltei ao hospital, alegou, eu deveria ter estado lá, todos diziam que eu estava apavorado para andar com ela até o altar, mas estava preparado para fazer isso, tinha um discurso escrito, Meghan estava absolutamente maravilhosa, ponte ou como não pôde ser levada ao altar pelo pai, o Meghan Markle foi acompanhada pelo sogro, o príncipe Charles, por ter conduzido sua filha ao altar, Thomas se diz grato ao monarca, fiquei muito feliz em ver o príncipe Charles intervir e caminhar com Meghan pelo corredor, eu estava triste por não ser eu, mas muito feliz por ter sido ele, eu adoraria apertar sua mão e agradecê-lo, por isso Thomas ainda falou sobre o papel da mãe de Meghan, Doria Hagwind, de quem? Ele se separou de Thomas em 1988, ele disse que ficou chateado por vê-la sozinha durante a cerimônia no banco reservado à família da noiva, não havia razão para que ela não pudesse estar com a realeza, declarou, Thomas Markle opina sobre looks da filha, parece tirada de um filme antigo, na entrevista Thomas disse que não consegue falar com a filha, segundo ele, as ligações feitas a Meghan não são repassadas e nem retornadas, ele teme estar sendo punido pelo episódio das fotos forjadas, metade da Grã-Bretanha parece fazer uma fortuna vendendo fotos da minha filha e do marido dela, eles são evitados, eu já pedi desculpas à família real, sou bastante franco sobre certas coisas, mas não sou, diferente de qualquer outro pai, declarou, o pai de Meghan Markle ainda criticou os looks usados pela filha em eventos oficiais, Meghan parece tirada de um filme antigo porque em 2018 precisa se vestir como em 1930 porque tem que cobrir seus joelhos, há um alto preço a se pagar para casar com essa família, afirmou ele, nesta semana, por exemplo, ela escolheu um pretinho Dior com saia pouco abaixo dos joelhos.